Uma mulher de 33 anos foi detida pela polícia militar e encaminhada juntamente com cinco peças de roupas ao plantão da 14ª DRP na noite desta quarta-feira. De acordo com os policiais, ela foi flagrada quando saía de uma loja no Jatai Shopping, levando as roupas dentro de sua bolsa pessoal. Bem, solicitados pela supervisora do estabelecimento, ela relatou para a gente que a senhora teria efetuado um cadastro na loja e tentado efetuar algumas compras lá. Porém, o cartão que a mesma portava não passou no equipamento lá, deu algum problema no cartão. Então ela deixou as roupas que iria comprar lá em cima do balcão e continuou a andar pela loja. Foi um momento de distração dos vendedores ali, ela pegou cinco peças de roupas femininas e as colocou dentro da bolsa. E no momento que ela colocou na bolsa, ela saiu da loja. Ao sair do estabelecimento, as roupas estavam com um detector lá de alarme. Quando ela foi sair, o alarme acionou. Foi no momento que a supervisora foi atrás da senhora lá no interior do shopping, já fora do estabelecimento, fez abordagem nela lá e pediu para que ela retornasse. Aí lá no local mesmo, ela já falou que tinha pego as roupas mesmo. Após os procedimentos, a mulher foi liberada e as roupas, sendo um short, duas blusas, um macaquinho e uma camiseta, foram restituídas à representante da loja, que também acompanhou a ocorrência na delegacia. A mercadoria, segundo essa representante, somaria o valor de R$ 210,00. Obrigado. 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 Obrigado.